Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Carlos, nosso intérprete. Seja bem-vindo, Carlos. Nós vamos conversar com vocês sobre a conquista das terras aztecas, os aztecas que formaram uma grande civilização, onde hoje tem ali o sul dos Estados Unidos, o México, e foram conquistados pelos espanhóis, que chegaram aqui na América no final do século XV, início do século XVI, e iniciaram um processo de conquista, principalmente pautado na superioridade bélica, no uso da pólvora, que os povos, não só os espanhóis, mas como os europeus em geral, já tinham conhecimento. Então, eu convido você para que a gente discuta, converse, para que a gente aprenda juntos, né? Vamos olhar aqui o nosso objetivo da aula, olha só, compreender como aconteceu o processo de conquista das terras aztecas pelos espanhóis. Galera, uma dica muito importante, lá no seu livro didático, Globalização, Tempo e Espaço, na página 14, há uma discussão sobre esse assunto que você vai poder fazer com as disciplinas que compõem a área de ciências humanas, né? Trazer a geografia para a discussão, a sociologia, a filosofia, a história, né? Fazendo aí toda a discussão acerca desses territórios, dessa conquista, desse processo de imposição cultural, como nós vamos ver, né? Mas agora a gente vai retomar alguns conceitos, não é mesmo? Você se recorda quem foram os Mexicas? Qual o nome do império formado por eles após o período de expansão? Então, percebam que, talvez, diferente do que foi a civilização Inca, que era uma grande extensão de terra na América do Sul, A civilização azteca, ela ocupa uma região ali, né? No sul do México, na América Central, aqui no lago Texcoco, então já não é uma grande extensão de terra ser comparado com outras civilizações que existiram aqui na América, como, por exemplo, os Incas. Então, aqui essa localização, né? Continente americano, e aqui nós vamos ter a localização do Império Azteca, da civilização azteca, melhor dizendo, não é mesmo? A gente puxa o zoom, o lago, e aí sempre próximo às águas, né? Essa ideia da utilização da água para a agricultura, para o abastecimento das cidades, assim como tantas outras grandes civilizações, como o Egito, como os povos da Mesopotâmia, Ganges, China, não é mesmo? Sempre essas civilizações se desenvolvendo próxima a recursos hídricos, né? Os Mexicas, eles chegaram ali ao Vale do México, ocupando as ilhas ocidentais do lago Texcoco, não é mesmo? E a expansão se deu por meio de alianças e guerras contra os povos vizinhos, né? Venciam os povos vizinhos, derrotavam os povos vizinhos, escravizavam parte desses derrotados, conquistavam as suas terras e, a partir daí, vai ter essa expansão dos povos dos Mexicas. E, a partir do governo de Montezuma I, a expansão guerreira se intensificou, né? A figura de Montezuma é muito conhecida nesse processo de expansão do Império Azteca e, posteriormente, de conquista dos espanhóis sobre os territórios que pertenciam aos Aztecas. E, no fim da expansão, formou-se o que, posteriormente, a gente chama de Império Azteca, né? Essa é a ideia de um império, de um imperador. E, aqui, olha só, a expansão do território conquistado pela Tríplice Aliança Azteca. Então, as áreas conquistadas estão aqui, né? Conquistada por Montezuma I, estão destacadas aqui de rosa, de pink no mapa, né? Então, percebam, pessoal, essa expansão por várias regiões, né? Não só ao norte ou uma região específica. Veja que o Império, ele vai se expandindo, chegando aqui ao Golfo do México, ao Oceano Pacífico, se expandindo ali para a região norte e, aqui também, para o sul. Essa expansão guerreira, né? Então, o Império Azteca vai se constituir como uma sociedade guerreira, né? Preparada para conquistar aí os entornos, as terras e os domínios, né? E, olha só, pessoal, daí a gente vai falar de um termo, né? De um assunto tão importante, tão discutido, né? Não só na sociedade de hoje, nessas relações que nós temos, que é essa postura etnocêntrica. E essa postura etnocêntrica, ela vai marcar, né? A conquista dos europeus aqui na América. Aqui eu trago uma imagem muito recente, né? De uma escola em Lisboa, com praticando, né? Uma pichação ali, remetendo à xenofobia, que é um outro conceito que também nós vamos aprender. Europa para os europeus. Viva a Europa branca. E essa pichação, pessoal, ela é de 2020, né? Uma pichação recente no continente europeu. E nós vamos ter esse tipo de sentimento de xenofobia, infelizmente, aqui no Brasil, muitas vezes dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade e de outras nações, quando a gente analisa esses processos imigratórios, principalmente decorrentes de guerra. Então, o que é xenofobia e o que é etnocentrismo? Olha só, etnocentrismo é um conceito da antropologia que as ciências, principalmente da área humana, utiliza, não é mesmo? E pode ser definido como a rejeição às diversidades culturais presentes em diferentes sociedades. Ou seja, pessoal, os seres humanos tendem a tornar seu grupo social como uma medida para avaliar os demais. E a pichação, remetendo à xenofobia, e xenofobia é essa aversão, esse preconceito aos estrangeiros. Então, a pichação pode ser considerada uma atitude etnocêntrica. Quando os europeus chegaram à América, eles julgaram a cultura americana, né? Como, por exemplo, dos aztecas, a partir dos padrões, dos valores que eles tinham sobre a cultura europeia. Então, isso é um sentimento etnocêntrico, quando a gente julga a cultura do outro a partir da nossa cultura e vai dizer assim, olha, o que eles fazem está errado. Então, quando os europeus chegaram à América, os povos que aqui viviam, os povos originários da América, não conheciam o cristianismo. E não é pelo fato deles não conhecerem o cristianismo que a religião que eles praticavam aqui era uma religião inferior, né? Não há essa medida de religião superior e inferior. Porém, os europeus, com base no etnocentrismo, vão impor a sua religiosidade, vão subjulgar a cultura azteca. Assim como os portugueses fizeram aqui no Brasil, né? E quiseram vestir o índio, porque grande parte dos povos que viviam aqui no Brasil, os povos originários andavam nus, o que era, afrontava a moral da cultura europeia. Então, eles vão fazer essa imposição. E a xenofobia é essa aversão que se tem aos estrangeiros, esse preconceito. E nesses movimentos imigratórios, decorrentes de guerras no início do século XXI, nós vamos ter muita xenofobia, né? A gente vai ver essa xenofobia com os sírios, com os povos sírios chegando à Europa, mais recentemente com os povos ucranianos saindo da Ucrânia, indo para países europeus, povos africanos, né? E a xenofobia que se pratica em vários países, isso precisa ser discutido e o mais importante, precisa ser combatido, né? Devemos tratar todos iguais. E aqui eu tenho uma charge, né? Esse é o meu certo e esse é o meu errado. São seus conceitos, são estranhos, né? E a gente acha a xenofobia, o etnocentrismo aqui na charge, né? Julgando a cultura do outro a partir da nossa. E olha só o interesse nas terras americanas. Então, Portugal e Espanha assinaram um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, esse você reconhece, se lembra, né? Que dividiam as terras americanas entre Portugal e Espanha, né? E os espanhóis, então, vão iniciar a conquista das terras americanas pelas ilhas caribenhas. Quando eles observavam os enfeites usados pelos nativos, né? De pedras preciosas, de metais preciosos, eles deduziram que ali tinha muito ouro. E o ouro, diante da política metalista, né? Ele era a riqueza de uma nação. Então, eles ficaram de olho ali, né? Cobiçaram esses metais preciosos. Esgotado o ouro dessas ilhas, né? Eles partiram para a conquista do continente propriamente dita, né? E aqui, pessoal, tem essa reprodução do Diego Rivera, um dos grandes artistas, né? Se destacou pela prática do muralismo. Diego que teve um relacionamento com Frida Kahlo e utilizou da sua arte para retratar, né? De uma forma, muitas vezes, de protesto, a chegada e a conquista dos espanhóis. E aqui ele retrata o Hernán Cortés. A gente vai percebendo na feição dos espanhóis, né? Mais cisuda. Aqui a população nativa, né? Em uma relação mais cabisbaixa, né? Mais aquado. A gente vê aqui, parece que ele está marcando a ferro uma pessoa. Então, essas relações de dominação que vão existir aqui na América. E o Diego Rivera, ele é muito, né? Ele tem muito êxito em retratar estes e outros, né? Momentos da história. E aqui o encontro, né? Em 1519, no litoral do México, o Hernán Cortés, oficial da coroa espanhola, né? Desembarcou. E eu acho uma informação importante. Não que a gente precise gravar, mas que vai aí ilustrar algumas questões que nós vamos discutir, né? Ele desembarcou com cerca de 500 soldados, 16 cavalos e 14 canhões. Então, a gente pensa que pode ser um armamento pequeno, né? Logo no início desse contato com o Império Azteca, Cortés percebeu como os aztecas oprimiam e exploravam os povos submetidos ao seu domínio. E ali essa representação da chegada de Cortés, né? Ele está aqui no cavalo, montado ao cavalo, e dizimando a população azteca. A superioridade bélica dos espanhóis vai fazer toda a diferença nessa conquista, né? Com 508 soldados, frente a uma população de milhares de pessoas que compunham as cidades aztecas, como, por exemplo, Tenochtitlã. E aqui a gente tem uma atividade, vamos ler o texto para responder a nossa atividade. O colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma em que se havia imaginado. Destruía pirâmides para construir igrejas. Derrubava habitações para obter o desenho da praça ou o traçado desejado para as ruas. Jogava pedras nos canais para que os cavalos pudessem circular melhor. Reconstruía tudo para que o núcleo urbano lembrasse a Europa. E aí a gente tem a pergunta da nossa atividade, né? Com base no texto, é possível afirmar que os espanhóis impuseram sua cultura e religião aos povos da América? Além de responder que sim ou que não, faça um comentário, justifique a sua resposta, e a gente já faz a correção juntos. Música 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 Pessoal, vamos corrigir. Nós temos um texto, bem interessante esse texto, e daí ele diz ali, né? Com base no texto, é possível afirmar que os espanhóis impuseram sua cultura e religião aos povos da América? Comente e justifique a sua resposta. Sim, os espanhóis, assim como os portugueses, impuseram sua cultura e religiosidade aos povos nativos da América, expressando, assim, essa relação etnocêntrica. Um exemplo disso foi que os espanhóis, por exemplo, construíram a Catedral Metropolitana com as pedras que sobraram do Templo Maior, né? Então, toda essa imposição cultural que os povos europeus vão fazer com os povos aqui da América, né? Aqui, Hernán Cortés, que vai desembarcar nas terras onde hoje está o México, né? Com cerca de 500 soldados, ali alguns cavalos e cerca de 14 canhões. Então, o que explica a vitória dos espanhóis sobre os ameríndios, mesmo os europeus sendo um grupo bem menor, pessoal? A cidade de Tenochtitlã, por exemplo, contava com cerca de 50 mil pessoas, né? Então, olha só, ao subjugar os povos vizinhos, os aztecas adquiriram muitos inimigos, né? Então, eles subjugavam, dominavam esses povos e, claro, que esses povos se opunham aos aztecas, não é mesmo? Os espanhóis vão fazer alianças com esses povos que eram inimigos dos aztecas e vão, inicialmente, utilizar-se da aliança com esses povos inimigos dos aztecas para, então, atacar os aztecas, né? Até para que eles pudessem compreender melhor a organização política, militar, administrativa do Império Azteca. Então, se aliam a esses povos para que esses povos também atuem, né? Na conquista do Império Azteca. Posteriormente, esses povos aliados dos espanhóis também vão ser dominados pelos espanhóis, né? E aqui, a conquista de Tenochtitlã, né? Auxiliados pelos tracas cautecas e por centenas de outros indígenas, Cortes e seus soldados, cerca de 500 soldados, 16 cavalos, 14 canhões, eles conquistaram a principal cidade azteca, que era a cidade de Tenochtitlã, em 1521, matando milhares de aztecas, né? O poder bélico, as técnicas de guerra, fizeram a diferença, né? Matando milhares de aztecas, entre eles, o imperador Montezuma. O sucessor do imperador Montezuma, que era sobrinho do próprio Montezuma, foi capturado quando tentava fugir da cidade. Cortes manteve-o preso por um período de vários anos antes de executá-lo, em 1525. Então, esse domínio e as atrocidades cometidas, né? Pelos conquistadores com os povos nativos da América. E aqui, a conquista de Tenochtitlã, que a gente vai ter o martírio, né? De um dos líderes aztecas. Então, a gente vê, né? Na presença dos espanhóis, a gente vê que estão fazendo, né? Tortura, percebam aqui, né? Colocando fogo na sola dos pés, ele está amarrado. A presença desses soldados espanhóis na cena, né? Vejam que não é só um, são dois representantes do Império Azteca. E a expressão de dor, né? Que um tem no rosto. E os espanhóis assistindo, né? Esse martírio, dessa pintura do século XIX, que traz elementos dessa conquista espanhola sobre os povos aqui da América, né? E após o contato inicial, descobrindo essa rivalidade que existia entre os povos dominados pelos aztecas, os espanhóis usaram dessa rivalidade para dominar a região. Ali, a cidade de Tenochtitlã, né? Que vai ser conquistada no ano de 1521. Disse a vocês que Tenochtitlã tinha cerca de 50 mil habitantes, ela tinha cerca de 200 mil habitantes, né? Então, a gente precisa entender que o conhecimento que eles tinham, que os espanhóis tinham, né? Sobre armas, o uso da pólvora, de táticas de guerra, da aliança com povos dominados pelos aztecas, foi o diferencial dessa conquista, né? Então, aliaram-se aí a vários outros povos, marcharam sobre a cidade azteca, conquistaram a cidade de azteca, assassinaram o imperador Montezuma e passam, a partir de então, a explorar essa região. E aí, as tecnologias de guerra, né? Então, após a tomada da cidade de Tenochtitlã, um surto de varíola vai dizimar mais de 50, cerca de 50% da população. Outra questão importante, né? As doenças trazidas pelos europeus para o continente americano vai dizimar populações inteiras, né? Essa questão da biologia. Podemos conversar com a área das ciências biológicas, conversar com a professora de biologia, com a professora de química, e lá para a área de natureza, e pensar sobre isso, né? Essas doenças que foram trazidas e que dizimaram a população que aqui viviam. E agora, pessoal, a gente tem uma atividade, olha só. A frase a seguir, ela contém erros. Sublinhe o erro e escreva uma justificativa para a sua escolha. E a frase é essa, né? Os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, chegaram à América no século XVI. Ambicionavam conquistar territórios e encontrar metais preciosos. Para isso, mantiveram um contato amigável com os aztecas durante séculos. Respondo à atividade, a gente já faz a correção. e a gente já faz a correção. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A partir da rivalidade entre os próprios Astecas, os espanhóis dominaram com violência o Império Asteca, não é mesmo? Galera, nós estudamos o Império Asteca, sua localização ao sul do México, próximo ao lago Texcoco, a expansão do Império Asteca e a chegada dos espanhóis ali no início do século XVI, em um primeiro momento. Se utilizou da rivalidade que existia entre alguns povos dominados pelos Astecas, fez aliança com esses povos e também com a sua superioridade bélica, o uso de pólvora, táticas de guerra e as doenças trazidas pelos Astecas, eles dizimaram o Império Asteca, conquistaram o Império Asteca e passaram a explorar o Império Asteca. Galera, aqui nós temos as nossas referências de aula e eu agradeço a sua participação, agradeço o Carlos, nosso intérprete, muito obrigado. Vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima!